Moradores e comerciantes da zona oeste de São Paulo passaram o dia contando os prejuízos do forte temporal que atingiu São Paulo ontem. No bairro da Lapa, um homem morreu eletrocutado. Hoje de manhã, os colegas de trabalho ainda estavam assustados. Foram eles os primeiros a tentar socorrer Laílson Silva de Almeida, de 23 anos. Ontem à tarde, o rapaz tentava fechar o portão da oficina mecânica, onde trabalhava, quando foi atingido por uma descarga elétrica. O senhor pegou ele, ele caiu na água aí, aí não teve jeito. Aí eu vim para socorrer, não podia segurar ele, né, porque ele ia me pegar também. Aí a polícia chegou, pegou ele, pôs no carro e levou para o hospital, já estava morto. Em frente à oficina, cabos de luz estavam no chão, presos a galhos de árvore. Ainda na rua Albion, a menos de uma quadra do local do acidente, a chuva e o vento derrubaram uma árvore, que caiu em cima de um carro e levou junto a fiação e dois postes. Equipes da Eletropaulo trabalharam durante toda a manhã no local. Gabriel, que mora na casa ao lado, diz que há tempos pedia a poda da árvore para a prefeitura. Na rua paralela aqui na Dom João Quim tem uma árvore que também está com risco de queda. Já tem solicitação, o mesmo caso desse, do veículo ali. Não resolveram ainda e eles estão fazendo aqui, pelo que a moça passou para a gente, só uma poda emergencial. Sem luz, muitos comerciantes ficaram no prejuízo. Sem energia não dá para trabalhar, desmarcando todas as clientes. Havia árvores tombadas por várias ruas da Lapa. Em toda a cidade, 107 foram arrancadas durante o temporal. A Zona Oeste registrou metade do volume esperado de chuva para o mês de outubro inteiro. O vento também assustou os moradores. Foi horrível. Ele devia ter pelo menos uns 60 km por hora, o vento, do mínimo. Essa passagem de pedestres que fica embaixo das linhas da CPTM, aqui na Lapa, também foi inundada ontem. Aqui, a marca na parede de onde a água chegou. Mais de 1,70m de altura. A água subiu de repente e pegou de surpresa quem passava pelo túnel. Esta mulher teve que ser puxada por uma corda em meio a forte correnteza. Neste outro vídeo gravado na saída do túnel, uma mulher é arrastada pela força da água. Ela foi socorrida. Éder também ajudou no resgate. A gente viu uma pessoa caída. Aí, dois rapazes pegaram ela, trouxeram ela trazendo ela para cá na enxorrada. Aí, nós pegamos, abrimos a porta e jogamos ela aqui para dentro. Ela já estava quase desmaiada. Aí, a doutora aqui pegou e fez os primeiros socorros para ela. O local conhecido como Toca da Onça é muito utilizado como passagem por quem mora e trabalha na região. Só que muita gente reclamou do perigo que é andar por ali. Durante a semana aqui é muito sujo. Eles não estão cuidando aqui direito. Eu acho que quando estiver chovendo, o certo era fechar as grades e ninguém passar. Porque corre risco aqui.